E os fãs da música pop vão ser presenteados no próximo dia 24 de maio com o show da banda Tributo a Michael Jackson. O Usbad sobe ao palco do Teatro Fevale trazendo uma performance impressionante. O grupo musical americano leva seus espectadores a uma verdadeira viagem pelas quatro décadas de carreira do músico, dançarino, artista e gênio Michael Jackson. A Usbad existe desde 2002 e já realizou mais de 700 shows em vários países. O evento começa às nove da noite e os ingressos podem ser adquiridos na Fevale, lojas Colombo ou teleentrega Ingressos Show pelo telefone 8401 0555. E a promoção da TV Fevale que sorteia ingressos para este espetáculo continua. Para participar, mande e-mail para promotv.br com seu nome e telefone. Você concorre a um par de ingressos. O resultado vai ser divulgado na próxima terça-feira. Tchau.